Finalmente temos um novo herói aqui no Brasil, não, um novo herói não, uma nova heroína, uma senadora vai conseguir salvar a humanidade, yes, mas o que ela vai fazer? Ela quer acabar com as autoescolas, uau, que brilhante, que ideia brilhante, primeiramente galera, eu não estou aqui para defender autoescola, dono de autoescola, para defender nada, eu quero falar realmente como acontece e como que funciona Eu sei que muita gente fala que a autoescola é muito caro e é um absurdo para tirar a CNH e eu concordo com isso, eu acho que está um preço absurdo, mas se você comparar ao preço do carro, Uno, novo, 100 mil reais Essa imagem está aparecendo na sua cara agora, é um Fiat Uno, 110 mil reais, Fiat Uno Quase 100 mil reais um carro, que era popular, que há um tempo atrás estava 40 mil reais, ano passado era 40 mil, até o preço da CNH está até baixo se você for comparar isso Essa ideia dessa senadora é de 2019, ela voltou a ser falada esse mês, porque esse é o ano de eleição Então, se você quer alguma coisa, quer arrumar o buraco da sua rua, quer colocar uma lombada, vai lá, porque esse é o momento de você conseguir Porque os políticos, eles vão aparecer tudinho, porque é ano de eleição, quando não é ano de eleição, eles somem tudo, eles vão desaparecer Primeiro eu vou colocar aqui para vocês a votação, porque isso daí está em votação Se vocês quiserem olhar, ou quiserem até votar lá, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo É só você clicar na descrição e vai lá, mas no momento ela está dessa forma aqui, ó Está perdendo feio mesmo, pela votação está continuando as autoescolas E eu vou ler aqui agora, projeto de lei 6.485 de 2019 Vou resumir para vocês para não ficar muito chato o vídeo, não ficar muito longo Desobriga a frequência em autoescolas para a realização dos exames teórico e exame prático Como condição para a obtenção da CNH E garante nova destinação aos recursos arrecadados com multa de trânsito E altera a lei 9.503 de 23 de setembro de 97 Que é do Código de Trânsito Brasileiro, né? Isso daqui, ela está falando em alguma parte, assim, que ela está no projeto de lei colocando Se vocês quiserem, eu vou deixar onde está na descrição aí, é só você ir lá Ela está falando que esse dinheiro das multas, ele vai ser destinado para a pessoa tirar a CNH Tipo, gratuitamente, sabe? Vai ter um valor, não vai precisar da pessoa pagar Tipo assim, um exemplo, né? Porque como nas multas de trânsito já é arrecadado 40 e poucos bilhões lá 47 bilhões que ela falou Aí ela falou que dá para ajudar as pessoas a tirar a CNH Essa ideia dela, por uma parte, é até legal Porque ela está pensando em as pessoas não terem que gastar muito para poder tirar a CNH E aí ela fala que vai ter que ter o instrutor para poder dar aula Um exemplo, eu posso dar aula para você, para tirar a CNH Mas eu tenho que ter pelo menos 25 anos E tenho que ter pelo menos 3 anos de CNH Para eu ser instrutor Então, não sei, você vai ter que fazer o curso de instrutor Para ir poder dar aula lá, ela não fala também não ali O carro tem que ser adaptado, então tem que ter o duplo comando E tem que ter a faixa também, para poder, mas aí já seria aula particular Essa faixa é igual a do carro da autoescola O que é complicado, nesse caso Que, assim, a autoescola, ela não é cara O pessoal fala, ah, mas a autoescola rouba os outros, tal, não sei o que Que é muito caro, o preço é muito caro Por que a autoescola acaba sendo um preço muito elevado Acaba sendo um preço muito alto para você tirar a CNH Eu vou explicar para vocês Porque o governo precisa de dinheiro O Estado precisa de dinheiro E eles pegam o dinheiro de quem? Das pessoas Acabei de falar para vocês, o preço do carro 110 mil reais o Uno Certo? Eles vão cobrar IPVA desse carro Então, se eles vão cobrar IPVA desse carro Vai ser um valor de mais ou menos uns 4% do valor do carro Eles não diminuíram o valor do IPVA Eles aumentaram a quantidade de parcela Aí, fala assim, ah, o governo está ajudando a gente A pagar IPVA E por que eu estou falando de IPVA? Eu falei que ia explicar para vocês certinho Como que funciona Tem isso a ver com a autoescola? IPVA tem a ver com o que? Autoescola, Fabiano? Não paga IPVA, só vai lá tirar a carta Mas o dono da autoescola tem que pagar IPVA Ele não é isento de IPVA A lei para o empresário montar uma autoescola Exige que ele tenha dois veículos na autoescola De categoria B Então ele é obrigado a ter dois carros na autoescola De categoria B Então ele é obrigado a pagar dois IPVA Só que aí, não para por essa parte Se você quer ter uma autoescola Você é obrigado a ter duas motos Então você tem que ter duas motos E pagar dois IPVA de duas motos também Não pensando só nisso A lei obriga um dono de autoescola Ter dois instrutores Você tem dois carros na autoescola Tem duas motos Como que vai ser um instrutor só? Então tem que ser dois instrutores É obrigatório eles terem dois diretores Diretor geral e diretor de ensino É obrigatório ter um lugar grande Por que tem que ser um lugar grande? Porque tem que ter a sala do diretor de ensino E a sala do diretor geral Aí o que eu estou falando para vocês Esse aí eu estou falando da parte da autoescola Daqui a pouco eu vou falar para vocês Das coisas que o Detran exige você apagar Que ao invés deles tirarem isso daí Eles querem sempre deixar aquilo ali Aumentar o valor das taxas das coisas E ainda cobrar de você A autoescola ele tem que pagar Conta de água, conta de luz, conta de telefone Tem que ter uma pessoa para atender também Fora as outras coisas que eu falei dos carros O combustível para você fazer aula prática É um absurdo 7 reais o litro de gasolina Hoje em dia Então não tem como a autoescola Cobrar um valor baixo para você fazer aula Porque o valor do combustível é muito alto Para pagar dois instrutores Foi o que eu coloquei agora Dois instrutores Carro se for financiado Pagar IPVA Licenciamento do carro que tem que pagar Só isso daí vai dar uns 10 mil reais Só nisso aí que eu coloquei Mais ou menos Uns 10 mil reais Só nisso E se for somar todas as despesas de autoescola Mensal Um dono de autoescola gasta em torno de 30 mil reais Para cima Então acaba ficando bem complicado Para um dono de autoescola cobrar um preço da CNH barato Outra coisa também que a autoescola também tem que pagar É contabilidade Que eles também tem que pagar contabilidade Eles tem que pagar o alvará da autoescola de funcionamento Que todo ano você tem que fazer E fora as taxas também que eles tem que pagar Essas coisas que eles pagam Eles estão pagando imposto de tudo E isso é bom para o governo Por isso que eu falo para vocês Que a autoescola Você pode ficar feliz E acha que vai dar certo Mas essa lei não vai ser provada Eu falo isso Com certeza porque Para o governo É muito bom ter uma autoescola Para o governo Que eles não falam nada para a gente Assim né Para vocês Eles estão de boa Eles estão só recebendo dinheiro E uma assinadora Está aí ganhando Os 30 mil reais dela por mês Se for os benefícios que ela tem E está de boa Se der certo a lei ou não Para ela está ótimo Pelo menos ela está Fazendo uma lei E colocando lá Para as pessoas gostarem dela E não ter voto Infelizmente é assim que funciona Mas Vou fazer o que As pessoas acabam se iludindo né E eu acho que assim Meu você quer conquistar alguma coisa Você tem que correr atrás Do seu objetivo É Está caro Para tirar a CNH Eu vou fazer o que Eu preciso de um carro Eu vou ter que tirar Eu dou um jeito e tiro Vai esperar baixar Nunca vai baixar O preço Você já viu alguma coisa no Brasil Vai baixar o preço Ou virar de graça Eu nunca vi Eu só vejo as coisas aumentando E da época que eu comecei a trabalhar Que eu me entendi por gente assim De responsabilidade Nada abaixa o preço Só aumenta Então É ilusão Que a gente Acabar achando que Isso vai acontecer Se acontecer Eu faço outro vídeo aqui falando O pessoal estava errado Esse vídeo eu tenho certeza Que eu não vou fazer E outra coisa agora Que eu vou falar para vocês Que eu falei que ia falar Para finalizar o vídeo Primeira coisa Exame médico E o psicotécnico São dois exames Que é credenciado Pelo Detran O médico Tem que ser Credenciado Pelo Detran O médico não pode Ser de outra clínica Ele tem que ser Credenciado Pelo Detran É estranho isso aí Não é Por que que não pode ser Feito exame médico E psicotécnico Pelo seu convênio Médico Que aí para você Sai de graça Vocês não acham Estranho isso? Quando você vai Marcar exame teórico Chega na outra escola Vou marcar exame teórico Aí o dono da outra escola Fala Você tem que pagar Uma taxa Para marcar o exame Essa taxa É a taxa do Detran Que eles cobram Para você fazer Exame teórico É cobrado uma taxa Que eles lá Do Detran Que esse dinheiro Da taxa que a gente paga Vai para quem? Vai para Para os deputados Senadores Para eles Ah, beleza Vou marcar o prático Taxa também Eles cobram Tudo que você for fazer É a emissão Da sua CNH Quando ela vem Eles entregam Agora na sua casa É cobrado uma taxa Para emitir a sua CNH É o valor Que você paga Para imprimir a sua CNH Para eles entregarem Para você Então é o exame médico Psicotécnico Que você paga Por que não pode ser Pelo convênio? Na hora de imprimir a CNH Por que não pode ser de graça? Porque já não é cobrado Muitas das outras pessoas Que comete infrações E já recebeu Quase 50 bilhões Todo esse tempo aí De multa Por que não pode ser de graça? A pessoa tirar a CNH Porque para eles É bem viável Tem uma autoescola Para ficar na frente Que é a linha de frente Para tomar os tiros no peito Ah, e outra coisa Que eu não posso deixar Passar batido também É o valor da reprovação Que toda vez que você reprova Você tem que pagar uma taxa Certo? Por que o Detran Não determina você reprovar No exame teórico Ou prático Aquela taxa valer Durante um ano Por exemplo Você vai tirar a CNH Certo? Tem um ano Para tirar a CNH Que é o processo Dura um ano Aí você paga A taxa de marcação De exame Pagou Se você reprovou Por que você tem que pagar A taxa de novo? Por que ela não vale Por um ano? No exame prático também Reprovou? Pô, a pessoa já pagou Beleza Vai lá Descansa Se quiser fazer mais aula Faz E aí faz exame de novo Por que não pode ser assim? Por que eles não colocam Uma lei desse jeito? Por que eles querem tirar Uma pessoa A aprender as coisas? Porque a autoescola O pessoal enxerga A escola empresa Mas se você enxergar A autoescola Você está aprendendo A dirigir Da forma que É mais segura Porque você tem Um carro com duplo comando Você tem um carro Com um instrutor Que tem aquele Desenciado pelo DETRAN Que fez o curso Ah, Fabiano Mas a taxa da autoescola Eles cobram um valor X, tal A mais Porque eu reprovei Meu, acontece A autoescola cobra E eu acho que não é justo A autoescola cobrar Um valor acima Tipo assim Se a autoescola Pegar a sua passa Para levar na CELETRAN Para marcar seu exame de novo For lá pagar sua taxa Eu acho que eles devem Cobrar sim Um valor a mais Mas não pode ser Um valor Absurdo Tipo Um exemplo A taxa Vamos colocar um exemplo Aqui Não sei nem o valor da taxa Mas a taxa é 50 reais Se a autoescola cobra Um valor a mais acima Que seja um valor Simbólico Para ele ir lá Poder perder o tempo dele Para poder marcar seu exame Para dirigir até o lugar Gastar gasolina Então ele tem que comprar Um valorzinho a mais Aí a autoescola tem que falar Para você A taxa é tanto Vou te cobrar o valor X Porque eu vou ter que Marcar o exame de novo Ou você pode fazer isso Se você puder fazer Aí você vai lá e faz Aí eu não cobro a taxa Só pagar a taxa aí Sua Porque eu não vou ter o trabalho De ir lá marcar Então isso aí É de boa Mas eu não sou a favor Cobrar um valor absurdo A pessoa reprovou E a taxa é 50 O cara vai lá e cobra 200 Na minha percepção assim Eu acho que é caro Se cobrar até 50 reais a mais Que eu acho que aí Até beleza Porque gasolina O preço que tá E o tempo da pessoa Beleza Até concordo Agora mais que isso aí Eu acho que aí é o máximo Beleza E eu acho que o valor da taxa Deve ser muito mais Mas O vídeo de hoje foi esse galera Espero que vocês tenham gostado Eu vim aqui mais Para trazer a minha visão De que eu entendo De autoescola Da minha visão Porque quem tá de fora Não entende muito bem Eu gostaria muito Que fosse mais simples Porém não é A gente vê que Mesmo com Aula do CFC Com aula prática O trânsito como que tá No dia a dia A gente vê Como que é o trânsito Principalmente eu Que moro aqui em São Paulo Que é bem complicado Mas Infelizmente aí Eu acho que Dessa vez Essa herói Não vai salvar o Brasil não Não esquece de deixar seu like E se inscrever no canal Se não for inscrito E compartilhar aí Esse vídeo Para alguma pessoa Amigo seu Que tá na ilusão aí Achando que A autoescola vai deixar de desistir E tá esperando Para poder tirar a CNH Depois Que não tem outra escola Acho que isso não vai acontecer não Beleza galera Então é nóis Tamo junto Fui